Agradecer ao município de Alto Garças, ao prefeito, por ter sediado essa etapa da nossa regional sul e sudeste. Os nossos meninos vieram durante bastante treinamento para chegar até aqui, visto que a gente renovou um ciclo inteiro, a maioria deles são no primeiro ano de seleção juvenil ainda. Desenvolveram um bom trabalho aqui nos municípios também, para minimizar os outros municípios que tiveram a equipe de vôlei masculino para colocar. A gente sabe que é uma modalidade que não é tão difundida no nosso estado, mas a gente pôde contar com oito equipes aí, né? E a gente teve essa final contra Rondonópolis, deu para testar eles nesse nível aí e a gente acredita que está no caminho certo para a disputa dos Jogos Estaduais agora no final de julho. E os treinamentos continuam agora, né? Já que vem a próxima etapa da competição. Sim, agora a gente intensifica ainda mais os trabalhos, né? É um período de férias que vamos entrar agora. Eles chegam lá, fazem a última avaliação, perdeu uma avaliação antes de vir para cá na escola, mas sexta-feira já retornam os treinamentos e aí a gente faz os dois períodos de treino, pela manhã e à tarde também para treinar e para se preparar para o estadual.